Essa batida ocorreu 9h30 da manhã dessa segunda-feira, chuvosa, na rua Pioneiro Vitório Leonardo e Conselito Jacomel, no bairro São Francisco, em Pato Branco. Envolveu um cerato e uma estrada. O motorista da estrada ficou ferido, foi encaminhado para atendimento médico pelo SAMU. Os automóveis eram ocupados pelos motoristas apenas. O condutor do cerato não se feriu.